Eu vou pro baile, eu vou pro baile D-d-d-d-d-d-sainha Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Ela sarra no fuzil, que roça do ar Ela sarra no fuzil, que roça do ar Ninguém vou tirar meu fuzil, pra poder fuder contigo Ninguém vou tirar meu fuzil, pra poder fuder contigo DJ Henrique Freitas tá ligado, que eu só goza com bandido Toma sequência de Vapo, 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 Vapo Vapo, 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 Vapo Tudo no seu porcentão, saio da MPC Vai mandando paz abusada Saio da MPC, vai mandando paz abusada Peixinho pequenininho, da bunda grandona Peixinho pequenininho, da bunda, bunda grandona Ela me faz de cavalão, volta por cima e me dá uma setada Soca a valgada, soca a valgada Soca a valgada, que essas putada que batam Soca a valgada, soca a valgada Cuidado tá machucando, vai, vai O Saldanha MPC, vai te passar visão É o Rick Freitas tá, atura, atura Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Soca a valgada, soca a valgada, soca a valgada